Para você que está me assistindo em casa, o coração está bom para ajudar hoje? Tem um menininho querendo a tua ajuda e a minha ajuda. A família detectou que ele tem autismo e vai começar o tratamento. O tratamento eles vão fazer pelo SUS, só que precisa de alguns exames. E aí o SUS faz o atendimento, mas o SUS não paga os exames. Mas esse SUS também, pelo amor de Deus, olha que a gente paga tanto imposto, né? E aí na hora que você mais precisa de um exame, não, 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 esse aí o SUS não cobre. E aí a família está querendo fazer os exames e está pedindo a nossa força para a gente pagar o dinheiro para ele fazer os exames. Vamos ajudar? Não, você vai ver o menininho. Vamos ver se ele te convence você a fazer o Pix para ele. Vem, a Letícia coloca o caso no ar. Antônio tem dois anos e é autista. A gente descobriu início de fevereiro quando começou as aulas. Aí levei no médico, no neuro, primeira vez, pedi o exame que foi onde deu a alteração. Os médicos também desconfiam que Antônio possa ter deficiência intelectual. É que algumas habilidades estão atrasadas, como a fala. Ele ainda não pronuncia nenhuma palavra, só se comunica com alguns sons. Ele precisa de início fazer a psicoterapia com a neuropsicóloga e precisa fazer a fonoterapia com a fonoaudióloga porque ele não fala nada ainda. O caso do Antônio ainda está sendo investigado pelos médicos. Ele precisa fazer neuropsicoterapia e fonoterapia para ter o laudo completo. Ele precisa fazer alguns testes com a neuropsicóloga para eu obter um relatório e depois eu preciso fazer a tomografia de crânio com sedação. O tratamento vai ser feito de acordo com o diagnóstico do Antônio. Por isso é muito importante fazer esses exames. Só a tomografia custa R$ 780 e a cada quatro sessões da neuropsicóloga custa R$ 550. Mas a situação financeira da família não é das melhores. Eu tive que sair do serviço por conta dele, ele ficava muito internado e meu patrão acabou achando ruim e eu tive que sair do trabalho. Meu esposo no momento também saiu da empresa, foi mandado embora porque ele ficou doente e ele está fazendo o bico. Eu quando surge também faço uma diária, alguma coisa e é assim que a gente está indo. Jéssica conta que o marido foi demitido dois meses atrás e que na época precisaram usar o dinheiro da água e da luz para pagar o tratamento do Antônio. Já são três meses com as contas atrasadas. Mas nesse momento o que ela mais quer é que o filho se desenvolva. E para isso ela precisa de ajuda. Se eu não fizer esse tratamento pode prejudicar ele mais para frente no desenvolvimento e ele possa vir ter problemas realmente mais graves no cérebro. E tudo que uma mãe quer é mais qualidade de vida para o filho? Sim. E aí, vamos pagar o exame do Antônio? Vocês ajudam aí, que eu ajudo aqui. Vamos, olha ele na televisão aí. Ele te convenceu, você dá o dinheiro para ajudar ela a pagar o exame. Não convenceu? Ele é tão bonitinho, né? Ele tem... Então eles vão fazer o tratamento pelo que ela falou, mas precisa do exame. Um exame custa R$ 900 e pouco, outro custa R$ 400 e pouco. Vamos botar lá em torno dos R$ 1.500. Vamos? Eles já não pagaram água e luz para pagar o outro exame. Vamos nessa? Você ajuda? Então tira uma foto da televisão para você pegar o pix da mãe do Antônio, que é a Jéssica. Isso. Você tirando a foto da televisão, depois você não erra na hora de fazer o pix depois. É o telefone dela. 4-4-9-9-9-0-1-9-7-6-8. O nome dela, vê certinho na hora de aparecer lá, se é Jéssica Cristina Ferreira. É? É, porque eu já fiz aqui e é sim. Então vai aparecer para você aí também. Então, você ajudando, eu ajudando, nós conseguimos R$ 1.500 rapidinho. Ah, mas o menininho merece, não merece? O Sul... Não, vou falar... Agora eu vou falar outra coisa. O Sul deveria cobrir esses exames também, não é? Porque tem dinheiro para tudo, para viajar para o mundo inteiro aí. É avião, que não sei o quê, que não... É para os deputados ter um monte de coisa, mas para pagar o exame, não. Isso aí não está no nosso plano. Oi, é duro, não é? É duro. Na hora que a gente precisa, aí vem o não. Mas nós faz... O Sul é nós, então, não é? Paga o exame e depois eles continuam o tratamento. Quero dar um alô para a Jéssica. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir o dinheiro para você fazer os exames. Eu tenho fé em Deus também que o tratamento vai acontecer. E depois com o tratamento, porque tem muitas crianças que estão... Está detectando que tem o autismo. Mas com o tratamento, com as terapias, vai diminuindo e depois a criança vai vivendo o normal. Entendeu? E é nessa idade mesmo que se detecta se tem autismo ou não. Dois anos, três anos, até cinco anos e tem que detectar.